Música Olá, muito boa tarde pra você. O Manchetes Noticidade está no ar. Um homem morreu baleado depois de trocar tiros com a polícia militar em Sorocaba. Segundo o boletim de ocorrências, ele e outro homem roubaram um carro no Jardim Arco-Íris. Pouco tempo depois, cruzaram com uma viatura da PM. Houve perseguição e troca de tiros. Os suspeitos perderam o controle do veículo já no Parque Vitória Regia e mesmo assim desceram do carro atirando. Um dos homens foi preso e o outro baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. Detalhe, o homem que foi preso tinha saído da cadeia três dias antes do crime. Segue internado na UTI o adolescente de 16 anos que foi esfaqueado pelo próprio pai em Tatuí. A tentativa de homicídio foi na madrugada de sábado para domingo no bairro Santa Rita de Cássia. De acordo com a polícia, o homem, um operário de máquinas, invadiu a casa onde já tinha morado e tentou agredir com uma faca a ex-companheira, de 35 anos. O filho do casal, de 16 anos, tentou impedir o pai e foi esfaqueado no abdômen. Um homem de 50 anos fugiu do local do crime e foi encontrado na manhã de domingo. Tentou fugir da viatura da PM, mas acabou capturado. De acordo com a família, ele tinha saído da cadeia no último dia 4 e cumpria a pena exatamente pela lei Maria da Penha. Ele costumava agredir a companheira. A mulher não quis gravar entrevista, mas disse a nossa reportagem que o ex-companheiro ameaçava matá-la e rondava o bairro. O adolescente foi socorrido e levado ao pronto-socorro municipal e depois transferido à UTI da Santa Casa da Cidade. E a polícia rodoviária de Itu prendeu no fim de semana uma mulher de 28 anos com mais de 20 quilos de maconha. A mulher era passageira de um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino ao Rio de Janeiro. Mas ela disse à polícia que levaria a maconha para São Paulo. No total, segundo a polícia rodoviária, são 21 quilos da droga, que estava escondida em uma sacola no bagageiro do veículo. A apreensão foi no quilômetro 74 da Castelo Branco, em Itu. A droga foi levada para a Polícia Federal, em Sorocaba. E a mulher foi encaminhada à cadeia de Votorantim. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente na rodovia Marechal Rondon, em Laranjal Paulista. De acordo com a polícia, os amigos seguiam o sentido de um mirim, quando o motorista perdeu o controle em uma curva e bateu no portão de uma empresa. Ele morreu na hora. Os outros quatro feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Tietê e de Laranjal Paulista. Ainda segundo a polícia, todos usavam cinto de segurança. Alunos da rede municipal de Salto de Pirapora ficaram sem transporte hoje por conta da greve dos trabalhadores da empresa de ônibus Serra Azul. Além do itinerário escolar, a empresa também tem linhas urbanas. De acordo com o sindicato da categoria, os funcionários pedem o pagamento do salário e de benefícios atrasados, como o ticket de refeição, convênio médico e participação nos lucros. Uma reunião foi feita hoje pela manhã com a empresa, mas não houve acordo. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a secretária de educação está tentando resolver a situação com a empresa. Tentamos entrar em contato com a Serra Azul, mas ninguém foi encontrado. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e dois carros na rodovia Raposo Tavares, em Alambari, na manhã desta segunda-feira. A rodovia não chegou a ser interditada. A ocorrência está sendo apresentada neste momento na delegacia da cidade. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Itapetininga. E olha só o perigo. Um incêndio destruiu dezenas de carros em um pátio de Sorocaba. Acompanhe. Dez bombeiros e seis viaturas combateram as chamas por três horas. O fogo atingiu um pátio de recolhimento de veículos no bairro Santa Fé, próximo do quilômetro 99 da rodovia Raposo Tavares. O incêndio começou no mato ao lado do terreno e, com o vento, atingiu o depósito na parte onde ficam carros mais antigos. O pátio recebe veículos apreendidos por infrações de trânsito. De acordo com os bombeiros, as condições do local dificultaram o combate às chamas. A proximidade, um por um ficar muito próximo do outro, o fogo progride de forma rápida. O vento também ajuda para que o fogo passe de um veículo para o outro. Agora a gente muda de assunto e fala sobre o feriado de 7 de setembro, que teve o tradicional desfile em Sorocaba. Milhares de pessoas assistiram ao desfile realizado na Avenida Dom Aguirre, em frente ao Parque das Águas. Para homenagear os 191 anos da independência do país, participaram do ato Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, além de escolas, associações e bandas marciais. E teve gente que aproveitou o dia da independência para ir às ruas protestar. Durante a tarde, aproximadamente 50 pessoas participaram de uma manifestação em Sorocaba, que começou por volta das 4 horas da tarde na Praça do Canhão. O grupo seguiu pela Avenida Dom Aguirre. Alguns usaram pedaços de madeira e desacataram policiais. Houve confronto e a polícia usou spray de pimenta. Cinco pessoas, entre elas dois menores, foram levadas para a delegacia e depois liberadas. A segunda-feira é de sol entre nuvens na região. Em Sorocaba, a máxima chega aos 30 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 14 e 30 graus. Pilar do Sul tem mínima de 13 e a máxima não passa dos 29. Mesmo a máxima prevista para a Jundiaí. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação profissional em Iperó. Pedro Leão tem mais informações. Ao todo, são 20 vagas para o curso de administração rural. Sobre este assunto, eu converso agora com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Iperó, Lino Leandro de Barros. Lino, o que a pessoa aprende nesse curso? O curso de administração rural é focado no produtor. Então, ele tem custos de produção, planejamento da produção, comercialização e ações nesse sentido. E que outros custos estão disponíveis? Na semana que vem, nós teremos o curso de jardinagem e instalação. Também visando a qualificação dos produtores. Quem pode se inscrever? A gente foca no cenário do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, a gente foca o pessoal do campo. Mas todos os interessados podem procurar na Casa da Agricultura, na Secretaria da Agricultura do município. Tem certificado? São todos os cursos, são certificados. E incluem refeições também, café da manhã e almoço. As inscrições vão até quando? As inscrições já estão abertas, né? A gente tem uma programação mensal de cursos e a gente divulga no começo de cada mês. E as inscrições, o pessoal procura a gente na Casa da Agricultura, em meio ambiente. E eles escolhem os cursos que mais interessam. Ok, obrigado pelas informações. Para saber os detalhes sobre os cursos que você pretende procurar, basta ligar no telefone 15 3266 3694. A Receita Federal abriu na manhã desta segunda-feira as consultas ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. Os valores serão depositados em 16 de setembro. As consultas podem ser feitas pelo site www.receita.fazenda.gov.br e também pelo telefone 146, até mesmo pelo aplicativo para dispositivos móveis. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade para receber a restituição do imposto, assim como deficientes físicos e portadores de doença grave. Na sequência, serão liberadas as restituições segundo a ordem do envio de declaração. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelo Sindicato Rural de Itu, Pedro Leão. Os cursos são voltados exclusivamente para os produtores rurais. E só maiores de 18 anos podem participar. Sobre este assunto eu converso agora com Alexandra Mara Vetroni Martins, que é coordenadora do Senar de Itu. Alexandra, quais os cursos disponíveis? Agora em setembro teremos o curso de formação profissional na linha de eletricista, acionamento de motores e bombas e ainda o curso de aplicação de agrotóxicos com pulverizador postal. Quando esses cursos acontecem? O curso de eletricista acontecerá de 16 a 20 de setembro e o pulverizador acontecerá de 24 a 26 de setembro. Como se inscrever? Para se inscrever basta comparecer à sede do Sindicato Rural, a Rua Marechal Deodoro, 538, munílio do CPF e RG. Até quando pode se inscrever? Os cursos já estão abertos às inscrições e até as vésperas do projeto a gente pode estar acolhendo os produtores e trabalhadores rurais. Quem participar do curso, quem se formar, vai ganhar um certificado? Sim, o SENAR é um órgão que fornece alimentação durante o treinamento e ao final certificado que é válido em todo o território nacional. Ok, muito obrigado pelas informações. Para saber outras informações, a lista completa dos cursos e os horários de funcionamento, basta ligar no telefone, o DDD é o 11, o telefone é o 4013-4448. Ou também mandar um e-mail para senar.itu.com.br Agora a gente fala de esporte. A Liga Sorocabana de Basquete perdeu em casa por 81 a 75 para o líder Bauru na estreia do retorno do Campeonato Paulista. A LSB se mantém na sexta colocação com 18 pontos. A Liga busca a recuperação contra o Rio Claro nesta quinta-feira às 8 da noite em Sorocaba. E foi realizada no domingo aqui na região uma competição de planadores, que são pequenos aviões. A prova é organizada por um grupo de amigos que se reúne pela internet. A disputa foi em salto. Veja como é o esporte. Eles não têm eletrônica nem controle remoto. O motor é na base do elástico e o modelo tem o peso de uma xícara de café, 40 gramas. Mesmo assim, os planadores voam bastante e fazem manobras pelo ar. O abastecimento, digamos assim, se faz girando o elástico com a ajuda de uma manivela. Geralmente, são dadas mais de mil voltas até chegar no limite que o material aguenta. Bom, às vezes, não aguenta. A decolagem é manual, literalmente. Uns voam com mais desenvoltura e os outros, bem, só voam. A competição é no tempo que o planador permanece no ar. Mínimo de 20 segundos, máximo de 2 minutos. E os modelos que passarem de 2 minutos, a gente faz um fly-off, um lançamento só deles. E aí não tem tempo limite. E não vai achando que é só na base da sorte. Tem muita coisa que influencia na qualidade da planagem. A principal é o vento. Ele está muito forte. Ele é o significado de que passou uma térmica, né? A térmica, que é o caso, é o ar quente, a bolha de ar quente que faz o ar subir. E que faz, normalmente, os modelos subirem, né? Por isso, quando tem um vento muito forte, que nem está agora, a camiseta balançando, o vento frio batendo, a gente espera. A gente não lança nesse momento, que é o momento de uma descendente. Se você mandar o modelo, a tendência dele vai ser subir com o torque da borracha, com o torque do motor. Só que, no momento do planeio, ele vai descer. Uma outra forma de tentar controlar um pouco o voo, mesmo que a distância, é por meio de alguns dispositivos, como esse, que o Eduardo mostra pra gente. É um temporizador, que quando o modelo está no ar, solta um elástico, faz levantar essa parte aqui, o estabilizador. Dessa maneira, o planador vai levantar o bico um pouco no ar, vai perdendo força até descer e pousar. O responsável pela criação de alguns deles é o Amir, que tem movimentos das mãos limitados. Ele faz tudo dentro de um padrão internacional para a competição. O material usado é balsa, que é uma madeira super leve, uma das madeiras mais leves do mundo. Para esse tipo de competição, ele não pode pesar menos do que 40 gramas. Ele não pode ter um comprimento superior a 74 centímetros, tanto no tamanho do corpo do avião, quanto entre as asas. Com as condições adequadas, os planadores podem atingir até 100 metros de altura e vão longe, muito longe. Aí o esporte vira outro, corrida. Tem bastante exercício físico, os modelinhos vão longe. Tem que ter disposição. E o vencedor da competição de ontem foi Paulinho, Inho é mal, que conseguiu fazer três voos com mais de dois minutos de duração. Para quem se interessou, o grupo se reúne pelo site www.evoo.com.br. E o Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você assiste às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Tenha uma ótima tarde. Tchau.